Levou um até dois, agora a equipe da Kade vem pro dragão ancião, será que o Tully vai conseguir esse roubo? Vamos ver o que acontece, jogou dois pra longe, jogou dois pra longe, agora o Mair não conseguiu isolar muito bem A equipe da Kade tá num três contra quatro, já caiu primeiro, o Maticas garante o abate O Mair, olha onde tá o Kami, invadindo a base, continua luta por aqui, o dragão tá resetado O dano é muito alto, o Mair vai tentar sair, tá quase sendo eliminado, levou o Inibidor, o Kami O Tully tá quase morto, o Mair na linha de frente ainda, ele tem o guardião, ele vai cair, mas vai voltar Será que ele consegue sair? Será que ele vai ser eliminado? O Zirigdum quase morto, lá em cima o Yang é focado, eles vão três jogadores, mas acaba sendo eliminado O Kami vai pro Gegente, Xinha! O Kami continua sozinho, o recal vai ser atrapalhado, Xep E vai ser fim de jogo, o Kami tá muito forte, ele fez o backdoor, ele foi sozinho Vai pra cima do Zirigdum, Carlos vai ser anti-dano, vai ter que recuar Será? Será que ele consegue? Tá com a vida cheia E o Kami sozinho, destrói o Nexo! O Kami, olha só, vai pra cima do Luska, já vem o teammate também do Mair, vai conseguir atordoamento nele De repente nem precisava da ajuda do Milo, mas vai conseguir ali, inclusive assistência Fica o abate nas mãos do Kami, Osh agora tenta se repulsionar, vai chegando tarde demais Bocajura também se aproxima, Sertulio vem pra ajudar o time da Pain Ranger e Dinkedo vão descendo, falta o teammate ali da Oriana, quem sabe pra salvar os jogadores da Kino Osh ainda vai sendo protegido, vão knock-up, Sertulio elimina-lo na sequência Primeiro abate do Dinkedo na partida, mas vai caindo um após o outro Double kill nas mãos do Kami, a luta não para E é esse do time da Pain Ranger toma bastante dano, olha o dano, vamos dar uma olhada O Dinkedo tem muito dano também, a torre tá focando o Milo, ele acaba sendo atrasado Estourou o teammate da Fiore, isso ajudou o Dinkedo a sobreviver mais tempo Teve também a utilização da redenção, mas o Kami vai atrás com seus resets Triple kill do Kami, e esse da Pain O restante dos atiradores busca o alve, agora o Sertulio e Kami vão pra cima Veste se reposiciona, o Defox vai sendo focado, acaba sendo explodido pelo time da Pain Killing Spree nas mãos do Milo, a luta prossegue, mais uma eliminação em cima do Feste Já perde dois atiradores, acaba um O Danaguard consegue pelo menos forçar o Anjo Guardião do Kami Zantins vai ficando sozinho, vai desviando agora também dos tiros do Matsukaze Utilizando a sua âncora, o Giev já correu faz tempo dessa luta Zantins é complicado sair, conta com o Flash ainda se precisar utilizar pela parede Mais uma âncora, mas não conseguiu Matsukaze está dominando na partida Olha o Kami, elimina o Danaguard e são quatro abates pra Pain Perfeito, abre o teammate agora o Matsukaze Vão se segurando jogadores, teleporte chegando do Milo Enquanto isso o Kami espera pra entrar na luta Ele que tá sem o Anjo Guardião, tá no tempo de recarga O Varão já resetou, foca agora no Sertulio que tem ainda o Anjo Guardião O teammate do Varos foi bom, pegou ali três jogadores a Pain O equalizador desce, o Kami vai pra cima Naguard vai sendo focado, enfurecido para o Milo Cai na sequência o Danaguard, tenta a luta final, time da Pain Pouquíssima vida pro jogador e saca-boom Double kill nas mãos do Milo Esse Pain Gaming O playoffice e a Pain, claro, precisa vencer pra garantir a sua posição por lá A troca já tá no meio é gigantesco Toca Stinks, a Valkyria pra longe O Kami vai atrás e tá lá First blood, a Pain abre o placar O Kami impressiona e usa o Aurelion Solo o máximo O Planner que já estava praticamente morto Tentou levar o bluff azul, mas tem que tomar muito cuidado E olha só o Fecho é evaporado perante o Dano na Pain Tudo nas mãos do Tion Pode ter essa eliminação O Kami juntamente com o Tion pode receber esse engage O Lep pode chegar até o momento O Aurelion Desilizado Vai se aproximando, todo mundo pra cima dele Será que vai ser cair iluminado? Vai trair um pouco mais de tempo O Kami não é de pé, mas acaba caindo O Lep fica com esse abate A CNB inteira lá em cima Chegou o Open Game Cataclisma, o Astro focado Ainda pode ser eliminado Entre Minerva, o Up já cai A luta é boa pra aqui pra CNB Agora vai perdendo seu suporte Que é isso? Triple kill do Milon de novo E tá lá Skit, não vai Apenas bota uma sentinagem Agora sente controle Teleporte ganhando do Milon Vai tentar ir pro 50 e 50 Roubou Roubou o Barão É incrível, Tai A luta prossegue Tenta ainda ganhar agora a luta O time da Pain Porém, dando causada gigantesca Pelos dois lados Já eliminado o Tanto Desvantagens do Merck agora Vão pra cima também do Wave Cai na sequência Mas elimina o Tai Ultimate do Ayal Tenta as eliminações Lube com pouquíssima vida Ainda tenta agora chegar no Mikau Fazer a limpa nessa luta Killing Sprint na mão do Mikau Quebrar esse teleporte do Milon Lube faz esse avanço agora Não consegue fazer essa entrada O Yang agora é frente O Tai No meio de todo mundo Vem chegando no teleporte Conseguindo puxar Mas é evaporado essa Que trabalho sensacional do Milon De novo Isolando todo mundo Seu tem a obrigada a recuar Mesmo assim Double kill do Kami Revolta agora sendo focado O Milon tem que fazer aquele recuo Mesmo assim muito tempo a deitar Com o combo E que combo Triple kill do Kami Tei faz dessa vez Pinstor não está ali no momento Tei visão do time da Pain Temos chegado o mais rápido possível Seis mil de vindas Já o Barão Vai caindo rapidamente Fica um momento de tensão O Tai agora acaba dando É roubou Roubou o Barão É incrível o Tai Porém ele cai na sequência Enfurecido o Maff Mas a Pain O Tai roubou o Barão Vai tentar a vitória agora Tem ali o buff do Barão Super Minion Isolando cai rápido Por ser uma Tristana Isolando até segura agora Mas Isolando está praticamente destruída É só questão ali De um ataque básico Isolando está exposto aqui O Nexus O Mikão já tem que gastar o ultimate Enquanto isso a luta agora Que é iniciada Olha o ultimate do Tai Pega justamente no Mikão Ele utiliza as suas pernas Tentando eliminação em cima do Tai A luta vai acontecer lá Backline Ninguém consegue eliminar o Matsukaze Vai caindo um após o outro Do time da INTZ Eliminado o Barão na sequência Neutralizado Mas não é o suficiente Vai tentando as eliminações Double kill nas mãos do Matsukaze Só sobrou o Sheen Que faz aqui um double kill Mas ainda assim Vai para cima É triple Feita Feita Aqui o Matsukaze Matsukaze continua na perseguição Vai cair de novo Agora o inibidor O Tai tentou Eliminação no Absolute Mas em placa Foi o Absolute Matsukaze Bufado de novo Vai tentar eliminar o Redbet Exato Consegue a eliminação Vai para cima do Bruce Tenta fazendo a limpa agora Ultimate Gasta o double kill Nas mãos do Matsukaze O Absolute na tenta Fazendo milagre Triple kill para o Matsukaze O dano é gigante A Pain pode ganhar O time do Kame Passou em branco Em cima do verde O time da Pain Protege o Matsukaze Para ele carregar 11 barra 1 barra 4 Matsukaze Bem bom para a vitória É isso mesmo Meu caro amigo A segunda torre Já caiu Nexus exposto A Pain abriu 1 a 0 na final O flash Com certeza Pegaram justamente O Pebeolo Nasce Linda jogada Do loop Era tudo O que a Pain Precisava Se aproxima Não tem visão Ali o Taion Pode partir para usar Ali o golpear Será que ele tem Foi para o First Blood Incrível A jogada que o Taifaz O Tinos Acaba lidando a fuga O teleporte agora Do Takeshi Chegou Vai chamar o Carneiro Será que vai aceitar a bicuda Meu Deus Para cima dos dois jogadores Utiliza sua glória íntegra Vai jogando demais Mais um abate para o Tinos Ele chega só para finalizar Ele está enfurecido Flechou E a dupla eliminação Para o Tinos O estrago que fizeram Olha só Vão focando em cima do Ez agora Vão causando muito dano Em cima dele Já conseguem um abate O Tai é obrigado a recuar Ele tem ultimate Para negar boa parte Desse dano Mas não é suficiente Olha o dano do Matsukaze Ele consegue pegar o abate Em cima do Cabuloso Foco agora em cima do Tokens Vai apanhando bastante Vai queimando todo mundo Ali o Takeshi Juntamente com o Matsukaze Que pegou um double kill No jogo por enquanto Revolta Vai conseguindo pegar o abate Em cima do Tai Complicou para o Matsukaze Agora O que ele vai fazer O Atlix Desnando sua ultimate Dá um flash Segura todo mundo Ele ainda assim Está vivo O Tinos consegue muito dano E a Pain Gaming Vira essa luta O Tinos Fabuloso Vai ser um pouco Espeito em cima dele Três levantados de novo O dano é muito alto O Matsukaze já consegue virar O Tinsal Está conseguindo Tancar todo mundo Com a sua ultimate Mais um abate Para essa Zaya Um double kill Para o Matsukaze Enquanto que vem o telepante Na caminha agora Vai utilizando o ultimato O Tinos Vai puxando as pernas O Matsukaze Vai batendo demais Cola em cima dele Revolta Treca o bastante Está afidado Olha o dano Ele consegue o abate Olha o Yampi agora Pode rolar Primeira eliminação Da partida Pré utilizado pelo Yampi Continua a perseguição O Takeshi Fuxi Blood É da Pain Gaming De tensão máxima Da partida A equipe da Pain Gaming Já utiliza o ultimate Do Matsukaze O Eraso está por ali Nossa Roubou O Matsukaze Rouba O Barão Já força ele a flechar É pré utilizado do Mills Também Para sair dessa investida O ultimate do Mills Agora tentando colocar A equipe da Pain Para correr E realmente Eles podem até colocar Porque a Pain Já levou o limidor Agora o flexibilizador Do Tai Vai tentando sair Com o Vida Por enquanto Mas jogada para trás Novamente Ele pode como ser eliminado O ultimate fica para o Mills Olha o Matsukaze Livre por enquanto Olha o flash dele Olha como o Matsukaze Vai jogando Linda jogada A flecha agora Do Dez Para tentar sair Mas continua sendo perseguido Olha a jogada Quadra Kill Do Matsukaze Si E...